Opa, e aí mano, eu tô aqui pra mais um vídeo de Roblox e hoje eu tô aqui em um mapa que é tipo aquele mapa que foi mostrado no trailer do Pig 2 lá no canal do Minitão E mano, esse mapa foi feito pelo Toaqui e tipo algumas pessoas, o Marcelo, o Husted, sei lá velho E mano, esse mapa aqui tá muito top velho e eu vou deixar aí na descrição e eu vou visitar dois mapas, esse mais um que é tipo o mapa do trailer do Pig velho E vamos ver como que tá isso daqui cara, lembrando quem não deixou o like ainda, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto velho E também dá pra entrar no jogo que eu tô jogando cara, é só me dar follow aí cara e só entrar mano, tá lá aberto Quem quiser jogar comigo, mano, só entrar lá velho Ó, seguinte, você vai nascer aqui pá, ó, deixa eu ver se não tem nada aqui, eu acho que não, só neve ó, só neve, só neve, tá de boa Tem umas coisas ali ó, ó, lá no canto, aqui é só neve, tem uns blocos aqui Mano, isso daqui é tipo o que foi mostrado eu acho no Pig 2 Vamos lá, olha aqui doido, ó o que foi mostrado aqui ó, isso daqui que é o mais importante cara Tem isso daqui também ó, vou mostrar isso daqui antes, que também é muito importante Que mano, olha aqui, tá o óculos aqui velho, eu não sei de quem que é esse óculos, mas tá aqui ó E também foi mostrado no, eita, entrei em uma porta doido Nossa, essas portas dá pra ir em algum lugar, que top Ah não, não são todas, é só algumas Mas olha aqui ó, tá o óculos aqui, depois eu vou lá na porta pra nós ver Olha só o óculos, que top E vindo aqui mano, é o mais importante ó, deixa eu ver se daqui não dá pra entrar É, não dá não Ó, olha aqui cara, o boneco aqui que eu não sei quem é, parece, eita, parece a Pig torrada velho A Pig do capítulo 1, torrada Mano, evitar o porco, meu Deus cara, olha isso E aqui atrás ó, tem a cura, eu acho que isso daqui é a cura cara Eu vou até tirar um printzinho aqui mano, ó, ó Ó o cara usando a camisa da negócio aqui ó, do raio, muito top velho E olha, aqui tá a cura mano, que top velho Olha só, muito top mesmo velho Lembrando quem quiser ver isso daí, tá aí o mapa aí na descrição, é só ir lá mano Entra aí na descrição e vai lá mano, entra aqui E vamos entrar aqui nas portas agora ó, vamos ver essas portas aqui É, não dá pra entrar, essa daqui dá ó, aqui tá um óculos, dá pra entrar ó, muito top E não tem nada ó, vou dar um negócio aqui, pra lá não dá pra ir eu acho Nem lá, não dá pra ir, nem aqui ó, mas tá suave Aqui é onde rolou aquele teaser lá, aquele mini trailer Onde o negócio lá, eu não sei o nome daquele boneco Veio aqui e encontrou alguma coisa, eu acho que é isso cara Aqui não dá pra entrar mano Então né, fazer o que velho, mas não tem nada também olha Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa É, também não tem nada cara, vamos vazar daqui porque não tem nada ó Ó, vou ver aqui nas outras portas cara, pra ver se tem alguma coisa Aqui não, aqui tem, nossa aqui tem, calma Pera, é aqui ó Mano, olha o que que tem aqui ó, o navio Ah, é o navio que a gente viu lá, que eu vi Mano, olha aqui, é o navio que eu vi de lá ó Nossa, ele tá olhando pra lá, olha Nossa, que filé É, você tá vendo que é tipo só metade de um navio Nossa, os caras não fizeram o navio inteiro Mas tá de boa, velho Ah, não dá pra subir aqui em cima não Tem até um cara aqui ó E olha isso daqui mano, nossa, muito filé velho Isso daqui não tava, eu acho, no trailer da Pig 2 Isso daqui só é mais uma coisa que eles colocaram mesmo E vamos voltar lá, vamos voltar aonde que tá as coisas mesmo Eita, não consigo voltar doido Eita, calma, aí, voltei Lá eu já mostrei que é a cura lá e o negócio Deixa eu ver se essas portas dá pra entrar E aqui dá pra entrar doido Nossa, olha Caraca, isso sim Nossa, muito top velho Sai dali e vamos ver essas outras portas aqui ó É mano, eu acho que não dá pra entrar mais não Ih, aqui dá pra entrar sim Aqui é só Azizi Eu acho que esse boneco é Azizi né Ah, eu sou muito anta Mas sai de boa E tem sangue aqui cara Nossa, sangue velho Ô louco Ô louquinho meu Ó, vamos voltar aqui E não tem mais nada não Tem mais uma porta eu acho Se eu não me engano Tá aqui ó Aí ó Tá esse policial aqui ó O Doug policial com taser do Jaibe Aqui não tem nada dá pra passar É, aqui não tem nada né É só uns bequinhos mesmo Ó É, não tem nada velho Vamos voltar mano E mano, vamos lá pro próximo mapa Que é um mapa também muito filé doido Que tipo, mano Esse daqui ficou muito filé doido Ficou tipo igualzinho cara O óculos ali A cura Eu acho que isso daqui é a cura cara E esse E a pig torrada aqui mano Mas é isso cara Vamos lá pro próximo mapa Entrei aqui velho E o mapa é esse daqui Mano, quem viu meu vídeo lá Mostrando esse mapa antes O trailer conhece já E esse mapa aqui também é muito top Velho Olha, o óculos aqui ó Só que não dá pra passar nas portas ó O óculos aqui ó Que todo mundo viu lá no trailer Aziz aqui ó Acho que o nome desse personagem é Aziz E o sangue lá Igual tava lá no mapa do Toaqui Cara Muito filé Muito filé mesmo velho E é mano Ó Aqui esse negócio aqui ó Que tipo parece Aqueles negócios de Duto De ventilação Alguma coisa assim Que caiu aqui E alguém passou E é isso As caixas As prateleiras aqui Isso daqui Mano, não tem muito o que mostrar não velho Aí você vem aqui né Não vou mostrar ali agora Ó Tem isso daqui Que é né Sei lá que é isso E o mais importante Isso daqui Cara Nossa Muito filé E até ganhou um emblema aqui ó Muito top Ó Entra aí ó Que você vai ganhar um emblema Só entrar aqui dentro ó Muito filé Cara E mano ó Tá a cura aqui Eu acho que isso daqui é a cura E tem tipo um pig O pig torrado aqui ó Impedindo alguém de entrar Ou sei lá Talvez é o veneno Ele tomou o veneno aqui E acabou de virar o pig Tá assim Contorcendo aqui mano Sei lá cara Mano Esse mapa tá muito filé Os dois mapas tão muito filé Cara Gostei demais Tem até um cara aí mano Muito top Cara Gostei mano Gostei Esse vídeo foi mais pra mostrar Aí os mapas Quem quiser jogar Vai tá aí na descrição Mano Os dois mapas O Doutor A aqui e esse E cara Entra aí mano Vai ser legal Vocês verem É Não sei Se tem alguém que não viu ainda Mas é isso cara E o cara entrou aqui doido Nossa Será que dá pra entrar? Não dá não Ele só bugou E lembrando mano Que dá Dá pra você entrar no jogo aí Que eu tô jogando Só você me dá follow no Roblox E você entra lá Tá lá Público lá Pra quem quiser entrar Quem quiser que me dê follow Entrar cara Gostei muito desse mapa Cara Mesmo velho Desse do Toaque O que eu reparei É que não tem aquelas caixas Lá né mano Sabe que tem tipo Duas caixas assim Ó velho Aí vai Tá as caixas assim mano Tinha Mas não tem mais não Cara Mas tanto faz O mapa é muito bom E compensa isso cara Muito bom O que eu não entendi É isso daqui né Mas sei lá Tipo Ele tá olhando pra isso daqui Isso não mostra no trailer Mas se tiver no Pig 2 mesmo Ó Ele tá olhando pra isso daqui Então quer dizer que tem alguma coisa aqui Será? Ah mano Eu não sei Cara Não sei Não sei Mas tá bem legal esse mapa E é isso Gostei Gostei demais Tá muito top O cara conseguiu entrar aqui Não sei como Ah tanto faz É isso Gostei demais do mapa Mas é isso mano Vou deixar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau